Querido filho, mais uma vez eu vou estar longe no dia dos pais. A saudade dói. Dizem que homem não chora, ainda mais caminhoneiro. Não é verdade. A vida na estrada é feita de desafios e sacrifícios. Rodando, a gente aprende que casa é só uma parada, que é preciso seguir em frente. Mas nada disso é capaz de diminuir o que eu carrego no peito. Meu amor por você é maior do que todas as estradas do mundo. Lembra das vezes que o pai prometeu que ia chegar e não deu? O asfalto é testemunha da minha luta para estar aí. Eu só espero que algum dia você me perdoe. Destino, a gente não escolhe filho, é escolhido por ele. Longe de você, cada minuto parece uma eternidade. E cada vez que eu volto, eu vejo que você está diferente. Acredita nos teus sonhos e corre atrás deles meu filho. A estrada da vida é longa, não tem atalhos. Escuta tua mãe, estuda. Você só vai ser livre quando puder escolher seu próprio caminho. O meu já está escolhido. A estrada é a minha paixão. E se nesse dia dos pais, eu puder te pedir um presente, é o seu orgulho que eu gostaria de ganhar. Que você se orgulhe das minhas escolhas, assim como eu tanto me orgulho de você. Te amo, meu filho.